Na hora de senhores, com vocês, Sela Lopes. Quanto você ganha de mesada do seu pai? Nesse mês eu tô ganhando só 80 mil. Só 80 mil reais, seu dólar? Reais ainda. Reais, a coisa tá bem feia. É complicado, eu entendo. Você é herdeira, eu também sou herdeiro, e agora eu estou tendo que me responsabilizar por essas entrevistas tão importantes, porque eu quero curtir a vida e receber os lucros e dividendos da PJ Group, eu entendo. Meu pior defeito é não enxergar os defeitos das pessoas. Eu sou muito... Ai, não consigo ver defeito nas pessoas, só nos pobres. Mas... Você não fala desafortunados? Desafortunados, falo. Hoje eu quis falar pobres mesmo, que é uma coisa diferente. Que é a mesma coisa... É mais fácil da pessoa entender. Isso. Pobres, gente, desafortunados. É quem não tem dinheiro, quem ganha, sei lá, uns 20 mil por mês, que não consegue se sustentar direito. Olhos dela. Meus olhos. É, os seus olhos dá pra ver que é aquelas lentes baratas, né? Olha, aí você tá me ofendendo, porque eu me emocionei com você. Você veio para uma entrevista... Não, eu não uso lente. Nem nos dentes, nem lente ocular. Você tem disponibilidade para uma jornada de oito horas de trabalho, de segunda a sexta, e home office nos finais de semana? Ai, claro que não, né? Quem que tem essa disponibilidade? Acho que ninguém, né? Sinceramente. Oito horas. Você não tem oito horas? Oito horas. Eu trabalho quatorze horas. Eu não tenho nenhuma hora quase de disponibilidade. Eu tenho spa, eu tenho unhas. Olha, hoje, por exemplo, pra estar nessa entrevista, eu tive que abdicar das minhas unhas. Eu tô olhando pra você. Educa o magro. Você tem uma beleza muito parecida com a Gina, da caixa do palito. Porque olha pra essa câmera aqui. Gente, ó... Faz uma montagem aí. Só que você é mais linda que ela. Faz a montagem aí. Que eu processo todos. Olá, querida. Olá. Como você é muito bonita, tudo bem? Você já sabia disso, com certeza. Eu sei, é, com certeza. Molhar com a feição nórdica. É, exato. Tudo bem, querida? Sim, tudo bem. Cela Lopes. Marcela Eduarda Lopes Schreiner. 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 Não vai saber pronunciar. Claro, Schreiner. Porque no alemão, o E, com a letra I, tem som de I. 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 Tá doendo alguma coisa, não? Não. Olha, o que é que diz a minha mão, já que você sabe tudo. Não é tão rico assim. É pelas unhas que você conhece? Pelas... Não, até pela mão mesmo, meio cálida, sabe? Meio... Eu, assim, com os calos. Calos. Não treina pelo visto, pelo físico e por aqui. Mas é isso. Legal. Essa é a minha leitura de mão. Gostei da sua sinceridade, viu, querida? Gostei. Eu sou bem sincera. Você nasceu para brilhar? Sempre foi assim, tão sincera e extrovertida, Sela? Sempre fui. Sempre fui, sempre sincera. É? Sim. Eu não sei ser engenheira médica. Eu sou roqueira, eu sou funkeira, eu sou todos os tipos que você pode imaginar. Eu sou gostosa. Você, alguma vez, já mentiu ou omitiu na sua vida para querer se sobressair em cima de alguma coisa para ganhar? Alguma amizade? Jamais, jamais, jamais. Você é uma pessoa que fala a verdade. Falo. Então, como se sentiu quando o seu pai comprou um helicóptero para o seu irmão e só uma Porsche para você? O que você sentiu? Inveja? Ódio? Olha, eu acho que não é dessa conta, né? Ô, Sela, você acha que foi para dar alguma lição de moral, vamos dizer assim, que seu pai fez isso? Ou você acha que ele gosta mais do seu irmão para ter dado um helicóptero para ele e só um Porsche para você? Parece que sim, né? Parece que meu pai gosta mais do meu irmão, mas o meu pai disse que é porque o meu irmão trabalha mais que eu. Então, acho que foi isso, sabe? Mas realmente é triste. Eles gostam de mim. Só essa questão do helicóptero é que é difícil para mim. Mas eu estou aqui hoje porque meu pai não me explicou muito bem o que era. Estou me emocionando com a sua história e eu sou muito sensível. Obrigada, obrigada. Eu sei, é legal que as pessoas se sensibilizem, sabe? É porque quem só conhece a nossa índole, a nossa essência de nós herdeiros, quem conhece a gente pessoalmente? Não dá para transmitir. Não dá. Para quem está ouvindo ou nos vendo. Não dá. Eu me identifico com você. Obrigada, obrigada. É difícil. Eu tento pensar em coisas positivas, mas quando... Desculpa, eu não pensei que você fosse abrir esse canal de choro. Mas quando você fala que se identifica, eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz porque eu não vou... Desculpa, desculpa, gente. Eu não queria. Eu não queria chorar. Eu não queria. Eu queria ser uma menina forte. Mas eu não consigo. Eu não consigo. É muito injusto. Toma água. É um mundo muito cruel. Toma água. Eu estou até tremendo agora. Eu fico com raiva de esperar até os meus 24 anos para ter um helicóptero. É um mundo muito, muito cruel. Respira. Vamos reconectar os chakras. Eu tenho uma chacra, tenho um sítio e duas casas lá na Boa Vista. Ah, eu também. Eu comprei agora uma na Quinta da Baronesa. Vamos conectar aqui as chakras e fazer um empreendimento imobiliário. Vamos, por favor. Na Fazenda da Boa Vista, ou lá na Quinta da Boa Vista, ou na Quinta dos Infernos. Não. Na Fazenda, no BBB, qualquer um. Piscina com onda, lá por Medina, sofá. A gente tem que esquecer o peso que a gente carrega nas costas. Tem que. Por termos o privilégio, a oportunidade de recebermos uma herança tão importante. Obrigada por essa reconexão. Você já trabalhou antes ou não? Não, claro que não. Nunca trabalhou. Não. Qual a sua melhor qualidade e o seu pior defeito, Cela? Minha maior qualidade é humildade e altruísmo. Essas duas coisas são muitos. Percebem. E só é na hora que você chegou a perceber. E o meu pior defeito é não enxergar o defeito das pessoas. Eu sou muito... Ai, não consigo ver defeito nas pessoas, só nos pobres. Mas... Você não fala desafortunados? Desafortunados, falo. Hoje eu quis falar pobres mesmo, que é uma coisa diferente. Que é a mesma coisa. É mais fácil da pessoa entender. Isso. Pobres, gente desafortunados. É quem não tem dinheiro, quem ganha, sei lá, uns 20 mil por mês, que não consegue se sustentar direito, que não viaja tanto. Você viaja quantas vezes no ano? Para a Europa. Até agora, para a Europa, eu só fui três vezes. Então, realmente, esse ano, por conta da agenda. Eu fui para outros lugares também, né? Fui agora para a Tailândia. Tailândia. Isso. Mas me diga uma coisa. Você paga a sua passagem aérea para essas viagens, hospedagens? Você viaja o quê? De classe executiva? First class? First class. É claro, first class. E olhe lá, porque geralmente eu vou com o jato do meu pai. Ele tem um Gulfstream, né? Você não ganhou o helicóptero, ficou com inveja do seu irmão, mas tem o Gulfstream. Não tenho ainda. É o que? É o 650? Que lançaram agora o 750. Já estão no 750. Fala para o teu pai. A gente está no 650. Então, é essa coisa, né? Esses tempos que meu pai me deixou de castigo e eu tive que ir para Dubai. Dubai. Sem conexão. Ah, Dubai. Eu gosto de Dubai. Eu gosto. Porque você faz conexão ali para ir para as Maldivas, não é isso? É, foi exatamente ali. Eu fui de A380, que é o maior avião do mundo. É, mas aí fez conexão. Essa experiência. O Gulfstream dá para ir de São Paulo até Dubai, o Abu Dhabi. Você escala. Aham. E você fez escala. Para quê? Porque abasteceu só metade do tanque, não? Ai, gente, é um caos mesmo esse negócio de escala. E sem falar que tem, por ser muito acessível, sempre tem um pobre e o outro, sabe? Eu estava lá, a cabine custa 120 mil reais. Então, tipo assim, qualquer ralézinho tem essa coisa e aí foi bem difícil. Porque eu tive, do outro lado estava, tipo, umas pessoas bem esquisitas. O Silvio Santos estava do meu lado. Eu fiquei tipo, meu Deus, só falta querer fazer caridade para os pobres aqui jogar aviãozinho de dinheiro, né? Você viajou do lado do Silvio Santos? Do lado do Silvio, do lado. Você se sentiu incomodada com isso? Você se sentiu? Eu acho que ele tem esse approach muito com os pobres, né? E eu acho que não é aquilo que eu quero para a minha vida. Quem são as pessoas que você se inspira na vida para você ganhar dinheiro em você? Eu me inspiro em mim. Você não se inspira no seu pai, nem na sua mãe, nem em ninguém? Não, acho que meus pais, eu acho bacana, né? São legais, são pessoas legais. Mas por que você se inspira em você? Porque eu me basto, eu tenho muito esse empoderamento, né? E eu me olho no espelho todos os dias e vejo que eu sou uma baita guerreira e gosto de mim. Eu achei que você se inspirasse nas Kardashians, em alguma mulher de sucesso ou até em emergentes. Que não há um mal que não tem um pouco de bem e não há um bem que não tem um pouco de mal. Exatamente. Não é, querida? As Kardashians já são meio emergentes. Como é que é a pronúncia? Kardashians. Kardashians. Elas são meio emergentes, né? Elas têm algumas coisas que... Paris, Gil, tá? Popular demais. Paris, eu acho que ela é mais centrada, assim. Centrada. Mesmo que seja meio louquinha. Você vai também a psicólogo, psicanalista, analista, tem alguma coisa assim ou não precisa? Eu vou, às vezes, para algumas discussões, né? Por exemplo, agora para tentar me reestruturar com esse negócio de helicóptero, porque toda vez eu me emociono e eu... E é inevitável, mas eu tenho trabalhado cada vez mais. E eu acho que é importante, né? Terapia, essas coisas. E alinhar os chakras também. Estou vendo aqui, olhando nos seus olhos. Nós temos olhos bonitos. É, a gente tem, né? Vou pedir para o diretor agora, o diretor, fechar no seu rosto e no meu rosto. Essa câmera é sua e essa é a minha. Eu peço que você corte igual um pisca alerta de um carro. Você mostra os olhos dela e mostra os meus. Alguma coisa nós temos em comum. Atenção. Não. Olhos dela? Meus olhos. É, os seus olhos dá para ver que é aquelas lentes baratas, né? Olha, aí você está me ofendendo, porque eu me emocionei com você. Desculpa. Você vem para uma entrevista. Não, eu não uso lente. Nem nos dentes e nem lente ocular. Nossa. Então, é natural. Que genética. Eu duvido você chegar na minha idade... Você tem o quê? Com essa... 78, por aí? Quanto? Não, não. Não, não tenho. 82. Não tem 82. Não, não tem 82. Eu estou te elogiando. Você é uma menina bonita. Obrigada. Mas precisa trabalhar muito esse lado altruísta. Não, essa é a minha melhor qualidade. Esse lado, esse lado... Precisa trabalhar, não. Sabe? Precisa trabalhar. Você é muito bonita. Eu sou. Obrigada. Mas o inimigo da bonita é o quê? O ótimo. É o lindo. É o perfeito. É o grego. É a grega. Mas eu sou tudo isso. Então, perfeita... Eu gosto dessa sua segurança. Eu sou segurança. Eu gosto dessa sua modéstia. Isso é uma coisa que me encanta. Isso eu... Mas vamos agora ao que interessa nessa entrevista. Já que você me elogiou tanto aqui. Hã? Você sabe a diferença entre modalidade de contratação PJ e CLT? Ah... O que você acha que é PJ? PJ. Não sou eu PJ, Neto. Paulo Jorge é o meio da Neto. PJ e CLT. PJ. Você é CLT ou PJ hoje? O que é isso? É aquele negócio de não binário? PJ para jogar é alguma sigla, né? Para jogar, para jovens, para jovens. Para jovens. CLT. Você errou a primeira. E CLT é Sela Lutra... Sela Luta... A Fátima, a Bernardes, ela está fazendo parte do catering do meu jato. Então, ela está trabalhando lá para a gente. Porque ela disse que na Globo ela não recebia tanto. Então, agora ela está trabalhando na nossa família. A gente gosta de nomes conhecidos porque é uma coisa mais tranquila, né? Tipo, a Fátima, Bernardes, todo mundo conhece. Então, não vai ser uma desconhecida. É uma pessoa de confiança, né? Mas você não assistiu o programa dela. Você sabia que ela tinha um programa na Globo de manhã? Eu sabia. O encontro com Fátima Bernardes, né? Então, você assistiu o programa dela. É, eu gostava muito dela. Eu falei, ai mãe, eu acho que já deu, né? Eu já volto a TV Globinho e deixo ela mesmo trabalhando com a gente. Você está me enganando que eu estou achando que você é uma atriz que fez Malhação em 2017. Não, eu sou bonita. Eu acho que eu vi você em Malhação. Não, eu sou muito mais bonita. Foi a Grazi nessa fera. A Grazi saiu do Big Brother em 2006, 2007. Eu não sei, mas com certeza eu sou mais bonita. Você não é uma atriz e não está me enganando, não? Não, não. Gisele Bint. Talvez você esteja se confundindo com alguém bonita. Defina para mim o que é, ou sei lá. Ah, bilhete único. Bilhete único. Um bilhete único na vida. Um bilhete de um recadinho do seu pai. Bilhete, ai. Marmita. O que seria marmita? Marmita. Não sei. Vale refeição. Vale refeição. Vale uma variabilitação. Olerite, o que seria? Olerite, não faço ideia. Hora extra. Hora extra. Uma hora. Qual? Qual é uma reunião, né? Uma reunião. Happy hour. Sabe o que é? Sim, uma hora feliz. Budget. Sim, orçamento. Quantas vezes para Mônaco? É, várias vezes. Toda a Fórmula 1 eu estou lá, né? Inclusive vou para a Fórmula 1. Já namorou algum piloto de Fórmula 1? Não, acho que eles não estão no meu nível, né? De dinheiro, assim. Eu gosto da sua sinceridade. Escolher governantas de confiança para cuidar dos nossos gatos persas. O que é que você acha bom ou você detesta? Não, eu acho incrível. A gente tem governantas para cuidar dos gatos. Quantas governantas? Ah, e é porque tem três em cada casa, né? E são muitas casas, então eu não sei fazer contas. Mas são bastantes e acho que de gasto com os pets lá de casa, eu tenho três, já são mais que um salário mínimo. A gente costuma gastar 40 mil em ração e tudo mais. Então é, acho que os pets merecem isso também. Eles comem caviar? Ah, e tem de tudo pouco, né? É uma dieta seleta para eles. Entendi. Especial para o gato e os cachorrinhos. Mas por exemplo, contratar um chefe que saiba preparar ovos, poché, pra mim, pro nosso de jejum. Você odeia ou detesta? Eu amo que faça a dieta, mas esse ovo, ovo realmente é uma coisa detestável, né? Que já remete àquela coisa do desafortunado. Mas o ovo emagrece. É a dieta do ovo, conhece? Eu já conheço, mas é mais o desafortunado. Ovo, você para de comer ou você estufa. Você gosta do ovo ou não come ovo? Nunca comeu ovo na vida? Eu comi uma vez para um desafio de, ah, como pobre se alimenta. E aí foi para essa vez que eu comi, mas também não foi um alimento que eu gostei, sabe? É um alimento, tipo, caro, dois reais. Então o que você gosta de comer? Qual a sua dieta? O que você come no café da manhã, no almoço, no jantar? Hoje mesmo foi uma coisa típica. Eu comecei com um de jejum árabe, que é mais com coalhada, essas coisinhas. Charutinho. Charut. Kibe, gosta de kibe? Não, não gosto muito de kibe. Esfirra, não? Não, acho que isso já é aquela coisa. Eu estou curioso da sua rotina, você já tem essa genética naturalmente ou você pratica algum esporte, joga beat de tênis? Jogo às vezes. Mas eu acho que é mais para o meu primo, né? O Jorginho. Ele joga beat de tênis, ele criou aquela nano. Ele é teu primo. Do jeito que você está, com essa sua segurança, essa humildade, essa simplicidade. Essa simplicidade. Eu acho que você vai ser milionária. Vou conquistar o mundo. Bi, bi, li. Não, você vai ser milionária, você vai deixar de ser bi. Deus é mais, eu não consigo pensar nisso. Não consegue? Terei que diminuir muito, muito os meus gastos. Não. Não dá. Agora, o que é que ninguém sabe? Por trás da personagem Cela Lopes, iremos saber agora, nessa entrevista de emprego, quem é você? Marcela Eduarda Lopes Schreiner. Ah, eu agora falando com Marcela mesmo, né, gente? De ir me desmontando da personagem. E aí, eu sou uma pessoa muito diferente mesmo da menina. Eu sei todos esses termos, tá? Eu tenho uma carteira de trabalho, mas eu nunca usei. Mas eu trabalhava como modelo. Eu cheguei em São Paulo pra literalmente trabalhar. E a verdade é que o seu pai... Sai daqui do personagem. Sai, do personagem. O seu pai, ele era pintor? Ele é pintor ainda. Até hoje? Ele pinta casas e aí tem a empresa... Qual a idade dele? Ele tem 39, 40. Meu pai é muito novo mesmo. E a sua mãe faz o quê? A minha mãe tem uma loja de camelôs e vende bolo, ovo de páscoa, um monte de coisas doces, no geral. Você tem uma beleza realmente diferente. Obrigada. Porque a gente sabe quando a pessoa é bonita, quando tá assim, frente a frente. Isso aqui é um elogio verdadeiro. Obrigada. Porque hoje muitas pessoas usam recursos para ficarem bonitas e você realmente... Eu uso alguns recursos. Não, tudo bem. Mas você é jovem. Você é jovem. Mas você... Dá pra ver que tem beleza. Obrigada. Teoricamente, você não usa filtro no Instagram. É, na maioria das vezes não. Então dá pra ver. Você sabe quando a pessoa tem uma beleza diferente, quando tá pessoalmente com ela. É verdade. Tudo bem, que você é jovem. Dá pra ver que você não fez muito procedimento. Não, eu fiz rinoplastia, tá? A personagem que não fez. A personagem não fez. A personagem não fez, mas eu mesma fiz. Você mesma fez. Não, o cirurgião fez. Você não fez. E aí você saiu da cidade de Carazinho. Isso. Rio Grande do Sul, muito jovem. Quantas profissões você teve antes de criar o autorego aí, a sua personagem? Cara, se eu pensar em tudo, eu já fui modelo, eu já panfletei. Eu já fui hostess de festas e coisa. Já animei festas. Tipo, de criança. Já me vesti de copo. De quê? De copo. E eu tinha que entregar copo. Tipo, copo de água, assim, pras pessoas. Já me vesti de princesa. Ai, já fiz um monte de coisa. Tipo, festa de 15 anos. Festa de, sei lá, 60 anos. De sei lá quem. Eu já fui fantasiada. E você só tem, pasmem, 20... 22. 22 anos. 22. Com a sua maior ambição hoje, como Marcela, pra encerrar, o que é que você gostaria de fazer que não fez e que, por ser tão jovem, tão visionária, pretende fazer daqui pra frente? Tipo, entrar no Big Brother Brasil, fazer uma novela, terminar o curso de Direito. O que é que você quer fazer pra se realizar? Tá. Pra eu me realizar, sempre tive o sonho de ser atriz. Então, eu tô me especializando nisso. Eu tô fazendo um curso de interpretação pra TV e cinema. Que eu acho que vai me ajudar muito a ter mais desvoltura e a poder chegar pra fazer uma novela e ter, tipo, dar a cara tapa, sabe? Não tem nenhum problema, sabe? Ah, ela tá ali porque ela é influencer. Não, é porque eu tenho uma capacitação pra estar ali. Então, eu tô fazendo isso pra conseguir fazer bem feito. E eu tenho certeza que vai chegar o momento... Se inspirou na Jade Picom, por exemplo, ou não? Não, eu acho muito legal que ela deu a cara tapa também. Mas foi de uma maneira que as pessoas julgaram muito. Mas eu acho que ela é super dedicada no que ela faz. Se chamar, assim, no ano que vem para fazer o BBB ou a Fazenda, você iria ou você não iria porque iria ficar sem faturar? É, eu não sei. Agora, eu acho que não vale... Porque, assim, no mundo que a gente tá, agora que eu tô... Capitalizando. Capitalizando, é. E tô, tipo, em alta, assim. Muitas marcas. Esse mês eu fechei 18 públicos. Então, com certeza foi o meu mês. Marcas conceituadas, internacionais. É, tem muitas. É porque a sua personagem é... Luxo. Luxo. Então, as marcas de luxo te procuram. É. Por exemplo, a L'Oreal, que foi a marca que mais acreditou em mim. Porque, tipo assim, eles fazem contrato de seis meses comigo. Aí, eles vão, renovam, renovam, renovam. Então, tipo, desde que eu comecei, eles já estão... E o seu engajamento é muito grande? O meu engajamento é muito bom, tá? Podem ver que todos os meus vídeos têm mais visualizações do que seguidores. Ou, tipo, batem pau a pau, sabe? Porque eu vejo que tem que ter 10%, mais ou menos, dos seus seguidores, né? Tipo, seria 200 mil views. Meus vídeos nunca têm só 200 mil views. Sempre tem, tipo, um milhão, 800 mil. Então, é um engajamento muito bom. Porque eu acho que eu criei uma relação muito forte com o meu público, sabe? Eu não desisto. Eu todo dia tô ali. Tô postando stories, tô postando vídeo. Então, acho que... Você acha que nós iremos viralizar aqui com festa da Fimapodcast com os nossos cortes? Vamos. Tendo você? Vamos, vamos. Então, por favor, fale para os seus fãs, para os seus patrocinadores, para as pessoas que você gosta da sua família, para assistirem a essa entrevista do começo ao fim. Porque vocês vão conhecer a Marcela e a Cela Lopes mais do que você já conheceu em outras entrevistas. É isso, verdade. Arrasou, arrasou. Gostou? Amei, tá aqui. Muito legal. Eu dei uma zoada com ele, tá, gente? Mas eu sei que ele é de boa. Não, você é... E eu tenho licença poética, né? Com certeza. Você é uma atriz e já não... Eu tenho uma licença. Você não sabe que é atriz, mas já é uma atriz. Mas eu tenho muito que melhorar, hein? É isso. Isso é bacana. Mas só vamos. Isso aí, você se cobra muito. É o normal. É, eu cobro. Cela Lopes, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui no Festa da Firma. A Cela, que é diferente da Marcela. Com o que eu tô falando agora. Agora tá falando com a Marcela, né? Agora tá com a Marcela. Marcela. Muito, muito obrigada. Viu?